Como você faz? Ida! Conta? Ida! Lalo! Mano, diga! Mano, bola, bola, o quê? Zibu finger, zibu finger, Where are you? Aí o balão! Zibu finger, zibu finger, Where are you? Lay della Sara e do Yeay. Zibu finger, zibu finger, zibu finger, zibu finger, zibu finger, Heeeyed, how do you do? Here I am? Here I am! How do you do? Darie, derie! Heeey, here I am? Here I am! Darie, dry you? Here I am! Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Obrigado.